Olá, pessoal! Hoje em nossa vídeo-aula é sobre arredondamento de números naturais. Vamos aprender aqui de forma bem fácil e bem objetiva. Mas se você quiser saber mais sobre números naturais, vai ter uma playlist especial para você lá no final de nossa vídeo-aula, certo? Mas aqui, sem enrolação, o melhor jeito de aprender é na prática. Assista essa questão, que eu vou arredondar para a dezena, certo? E depois eu vou fazer em relação à centena, certo? Então, primeira questão, arredonde os números abaixo para a dezena mais próxima. Professor, como é que eu faço isso? Como é que eu arredondo para a dezena mais próxima? Vamos lá, vamos entender. Primeiro, vamos organizar aqui. Esse cara aqui é o quê? Unidade, dezena, centena. Eu quero arredondar para a dezena mais próxima. Eu falei o quê? Dezena. Então, venho aqui, dezena. Eu vou olhar para esse cara aqui, que é o número 2, né? Como é que eu arredondo, professor? O melhor jeito de arredondar é você pensar aqui, ó, no vizinho. Está vendo, ó? No vizinho. E aí, professor? Depois que eu olho para o vizinho, aí eu venho para essa tabelinha aqui, ó. Está vendo o que é que tem escrito aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4. Se o vizinho for 0, 1, 2, 3 e 4, eu permaneço esse carinha que está na casa das dezenas do mesmo jeito. Agora, se esse númerozinho, o vizinho da dezena aqui, ó, o vizinho à direita, certo? Se esse vizinho for 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente acrescenta mais um nele, certo? Beleza. Esse vizinho, professor, é 8. Ó, está aqui 8. Então, eu tenho que acrescentar mais um nele. Sim, certo? Olha o que é que eu faço. Eu repito. Eu vou repetir esse 3. Está vendo? Esse 3 aqui, que não tem nada a ver com a jogada. Certo? E eu vou pegar esse 2, ó. O vizinho dele é 8. Então, eu vou ter que acrescentar mais um, né? 2 mais 1 dá quanto? 3, ó. Certo? Beleza, professor. E aí? E esse número que vem atrás? Esse 8, eu faço o quê? Boto 8 aqui? Não. Eu não quero arredondar para a dezena? Tudo que vem atrás da dezena vai virar 0, certo? Então, ó, 330. Então, você repete esse 3. Esse carinha aqui, que era 2, virou 3, porque o vizinho era 8. O vizinho sendo 8, eu acrescento mais um. Se o vizinho fosse 5, 6, 7, 8 e 9, eu acrescentaria mais um, certo? E aí, o que vem depois da dezena, você coloca 0, certo? Calma, calma. Você vai entender. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Vamos lá, de novo. Vamos fazer tudo de novo, ó. Nesse outro aqui, ó. Unidade, ó, dezena, centena, que é a unidade de milhar, certo? Eu quero arredondar para a dezena mais próxima. Essa questão é de dezena. Venho aqui, ó, dezena esse cara aqui, que é o 7. Não é isso? Aí, eu tenho que olhar para quem, professor? Tenho que olhar para o vizinho dele. O vizinho dele é quem? É o 2. Opa, 2. 2 está aqui, ó. Certo? Se o vizinho é 2, eu tenho que permanecer ele exatamente o quê? Igual, certo? Como é que eu faço isso? Eu repito aqui o 5. Repito aqui o 4, porque não tem nada a ver com a jogada. E esse 7, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou escrever ele como 8, 1 a mais? Não, porque o vizinho dele é 2, ó. O vizinho é 2. Se o vizinho é 0, 1, 2, 3 e 4, eu permaneço ele exatamente o quê? Igual. Então, ó, vai permanecer 7, ok? E o que vem depois dele aqui, ó? Depois. Aí, do mesmo jeito da outra questão, ó. O que vem depois da dezena, eu coloco 0. Esse 8 vira 0. No caso aqui, esse 2, você bota aqui virando 0. Certo? Beleza, professor. Acho que eu entendi. Vamos fazer mais um para ver se eu entendi mesmo, ó. Eu tenho aqui, ó, 25, né? Então, ó, unidade, ó, dezena. Eu quero arredondar para a dezena mais próxima, ó. Dezena. Eu olho para a dezena, certo? Para arredondar, professor, como é que eu faço? Eu olho para o vizinho. Ó, aqui o vizinho. O vizinho é 5. Opa, 5, professor. 5 está aqui, ó. Quando é 5, 6, 7, 8 e 9, eu tenho que acrescentar mais 1 na dezena, certo? Então, a dezena aqui não é 2? Então, vai virar o quê? 3, né? Então, vai virar 3. 3, a dezena é 2, vai virar 3, porque o vizinho é 5. Quando o vizinho é 5, eu aumento mais 1, certo? E o que vem depois dele, no caso, é o 5, vai ficar o quê? 0, como todas as outras, está vendo? O que veio depois da dezena, a unidade, no caso, a unidade ficou 0, a unidade aqui ficou 0 e a unidade aqui também fica 0, certo? Vamos ver a próxima para você entender mesmo, encaixar na sua cabeça isso. Nessa outra aqui está escrito o seguinte, ó. Arredonde os números abaixo para a centena mais próxima. Aquela outra era dezena, né? Essa aqui é centena mais próxima. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? A gente bota aqui, ó, unidade, dezena, centena. Eu quero arredondar para a centena mais próxima. Então, ó, aqui, ó, centena mais próxima. Professor, vai mudar a regra, alguma coisa? Que eu já tinha aprendido a outra, agora vai mudar a regra. Eu não vou entender mais nada. Não, a regra mesmo, você olha para o vizinho na hora de arredondar. Aí, ó, o vizinho é quanto? Ó, centena, ó. Quem é o vizinho da centena? Ó, é o 3, né? Que está aqui nas dezenas. Quem é o vizinho? 3, eu olho aqui, ó. 3, está vendo aqui? Quando é 3, permanece exatamente igual. Então, eu pego esse 4 e copio ele exatamente igual, certo? E o que vem depois da centena? Tem um 3 e tem um 8. Esse 3 e esse 8 vai virar um 0, certo? Então, o que vem depois da centena vira 0. Do mesmo jeito lá, quem vem depois da dezena virou 0 também, certo? Porque a outra questão era arredondar para a dezena. Tranquilo? Beleza. Então, ó, como o vizinho é 3, permanece igual, o 4, e o resto vira 0. Vamos ver se eu entendi mesmo, professor. Eu acho que eu fiquei meio da dúvida. Vamos lá, então. Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Ok, professor. Eu quero arredondar para a centena mais próxima, né? Então, aqui, ó, arredondar aqui. Aí, como é que eu faço para arredondar? Eu olho o vizinho, ó, o vizinho é 7. Opa, o vizinho é 7. Vamos olhar. Quando o vizinho é 7, eu acrescento mais 1. Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Primeiro, eu repito esse cara que vem aqui, que não tem nada a ver com a jogada. O 5, o 2, tá vendo? 5 e o 2, repito, normal. Esse cara aqui, já que o vizinho dele é 7, eu acrescento mais 1 nele, ó. Então, ele é 6, vai ficar 7. Tranquilo? Ele é 6, vai ficar 7. E o que vem depois dele, ó, vira 0. Então, esse 7 aqui da dezena fica 0. E esse 1 da unidade aqui fica 0. Então, ficou 52.700, certo? Vamos fazer mais uma só para desencargo de consciência. Deixa eu entender mesmo, professor. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Dezena de milhar, centena de milhar, certo? E eu quero arredondar para quem? Para centena mais próxima. Como é que eu faço isso, professor? Olhando o vizinho. Olhei o vizinho, o vizinho é 1. Opa, 1. Está nessa regra aqui, ó. Então, esse 2 vai permanecer exatamente igual, certo? O que eu vou fazer? Vou repetir. O 1, o 4 e o 3. 1, 4, 3. O 2, que não tem nada a ver com a jogada, certo? O 2, como o vizinho é 1, ele permanece 2, certo? Permanece 2. E quem vem depois do 2, vira 0. O 1 e o 5 vai virar 0. Então, 0, 0. Certo, pessoal? Entenderam aí? Gente, se gostou aí da aula, curte, compartilha, comenta, se inscreve. E manda aí no grupo do WhatsApp aí da sua sala, certo? Até uma próxima. E manda aí no grupo do WhatsApp.